Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação tricolor, vamos falar sobre o Grêmio, sobre os primeiros treinos de Renato e as primeiras decisões visando 2023, a relação dele com os cascudos, a paixão de Renato por jogadores mais experientes. E por que, por que cresce a chance de Diego Souza renovar o seu contrato com o tricolor? Tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de quitaboletos.com.br, você já sabe, boleto atrasado, que está por vencer, a Quitaboletos vai lá e quita para você, e você parcela em até 12 vezes, utilizando um, dois ou até três cartões de crédito. Ah, e tem novidade, PIX antecipado, como assim vaga? Você vai receber o PIX, o valor, na mão e vai parcelar com a Quitaboletos. Mas para isso, você precisa fazer a simulação no site quitaboletos.com.br. Está com algum projeto? Quer colocar em prática e está precisando da grana do PIX? Faça a simulação em quitaboletos.com.br. Teve treinamento na tarde desta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, mas nada que a gente possa tirar para projetar um time do Grêmio para o jogo contra o Vasco da Gama no próximo domingo. É muita conversa, o Renato tem conversado bastante com os jogadores, alguns trabalhos técnicos de finalizações, mas nada assim em relação à projeção de time, especulação, porque o único jogador citado na entrevista coletiva do Renato na segunda-feira foi o Tassiano, então acredito muito que ele possa ser titular do time do técnico Renato, como eu já antecipei aqui em outro conteúdo no canal. e o Edilson saiu um pouco mais cedo, sentiu algumas dores. E é por aí que eu quero começar a falar o principal tema deste conteúdo, que é a paixão do Renato, paixão entre aspas, adoração, respeito e confiança por jogadores cascudos. Roger fez um treinamento antes do jogo contra o Vila Nova e tirou o Edilson do time e colocou o Rodrigo Ferreira. O Renato foi anunciado de forma oficial, pegou o telefone, ligou para o Cezinha, para o César Lopes e disse Edilson joga, Jeromel joga, Kahneman quando voltar joga, Diogo Barbosa vai ser titular da lateral esquerda, não tem promoção de jogador do sub-20, não tem nada disso, nada disso. Diego Souza é titular absoluto, ponto final. Tassiano, que também não vai na primeira fervura, vai para o jogo. O Renato gosta de jogadores experientes, gosta de jogadores que seguram o rojão. Renato, nas suas outras passagens pelo Grêmio, sempre cobrou da direção jogadores cascudos. Tem uma entrevista dele, que eu acho que é na passagem de 2008 que ele teve, que ele disse ó, eu já larguei aqui a lista para a direção contratar para a próxima temporada, precisamos de jogadores cascudos. É uma entrevista que repercutiu bastante. E já pensando em 2023, cresceu a possibilidade de Diego Souza permanecer. Por quê? Por quê? Vamos lá. Eu gosto de analisar o cenário. O Grêmio vai subir, ponto. Renato subirá o Grêmio. Subirá, entre aspas. Roger trouxe o Grêmio até aqui, aos trancos em Barrancos, 17 jogos em Invicto, nunca convenceu o futebol e tal, Renato chega, traz a torcida para o lado do time, o Grêmio vai ganhar aí de 10 jogos, vai ganhar 6 e vai subir para a primeira divisão com o Renato sendo o grande nome. Há uma disputa política nos bastidores e um dos favoritos, que é Alberto Guerra, lançou candidatura nesta segunda-feira, com apoio de nove grupos políticos, lançou candidatura, eu recebi, não tive tempo de ler detalhadamente o projeto da candidatura do Alberto Guerra, mas com certeza vou ler este e das demais candidaturas, e o Alberto Guerra é um dos favoritos. E o que ele tem em comum com o Renato? É amigo do Renato. É amigo do Renato. E o Renato subindo com o Grêmio para a primeira divisão vai ter proposta e o Renato só não vai ficar no Grêmio se ele não quiser. E o Renato ficando no Grêmio, os homens de confiança ficarão também. Bem, Jeromel já assinou contrato de renovação, Kahneman, Renato não vai abrir mão do Kahneman, vai chamar para conversa, Kahneman vai ficar. E Diego Souza, que fará 38 anos de idade, em junho de 2023, e já disse que quer permanecer no Grêmio. Aliás, ele condicionou a sua continuidade, a sua carreira de jogador de futebol, a sequência da carreira, a permanência no Grêmio, vai ficar também. Porque Renato não vai abrir mão do Diego Souza para a próxima temporada. Então, gente, o que a gente, no cenário, na leitura de cenário, o que a gente tinha observado, primeiro, quando o Renato saiu, oxigenação, traz novo, traz um técnico que não tem vinculação, com ideias novas, não deu certo, Thiago Nunes, não deu certo. Troca, Grêmio rebaixado, veio o Filipão, veio o Wagner Mancini, começa o ano com o Wagner Mancini, cai o Wagner Mancini, entra Roger Machado, que tem a vinculação com o clube, mas não tem tempo para fazer uma oxigenação de grupo, de ambiente de trabalho, de jogadores principalmente, no staff, e essa oxigenação, ela vai demorar um pouquinho para acontecer. Ela vai demorar um pouquinho para acontecer. Porque eu estou desenhando o cenário do Grêmio para início de 2023 com o Renato. E o Renato é ortodoxo, o Renato é conservador e não abre mão das suas convicções. Então, um diretor executivo de futebol novo virá, mas terá à frente dele Renato Portaluppi, para não dizer acima dele, Renato Portaluppi. E ao Renato, que vai decidir algumas questões importantes, como essa, sobre a permanência de jogadores cascudos, que para muita gente não estão dando mais respostas, resposta dentro de campo e que não estão ajudando o Grêmio. O Diego Souza é um dos grandes personagens quando o debate é esse. Jogador que se entrega, jogador que não consegue manter uma intensidade ao longo de 90 minutos, e que, por isso, o time precisa jogar para ele, para ele empurrar a bola para dentro, para ele se justificar. Sabe o que vai acontecer o ano que vem? O Grêmio vai atrás de um central avante. Já trouxe como informação, se o Renato permanecer, o Grêmio vai tentar a contratação do Pedro Raul, que o Internacional também tentou, que o Inter também buscou informações. Acredito que outros clubes do futebol brasileiro e até clubes de fora já buscaram informações, porque é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio vai contratar um central avante para o ano que vem. E o Renato vai dizer o seguinte para a direção. Deixa o Diego Souza aqui, porque ele vai ser muito útil. Eu confio no meu grupo. É o que o Renato vai dizer para a direção em relação aos cascudos, em relação àqueles jogadores que ele não abre mão. Então, você que é a favor de Diego Souza, pode comemorar, porque cresceu a chance dele ficar. E você que não quer o Diego Souza no ano que vem, lamente, porque a tendência é a permanência. Até a próxima. Tchau, tchau.